Aonde está a palma dos leões de Daniel, onde Deus guia o milagre? Aleluia vou cantar, aleluia vou cantar, aleluia vou cantar quando o céu chegar Minha arpa vou tocar, minha arpa vou tocar, minha arpa vou tocar, minha arpa vou tocar quando o céu chegar Oh irmão Jonas, aonde está no vento da baleia o irmão Jonas, aonde está lá no vento da baleia o irmão Jonas, onde Deus guia o milagre? Aleluia vou cantar, aleluia vou cantar, aleluia vou cantar quando o céu chegar Minha arpa vou tocar, minha arpa vou tocar, minha arpa vou tocar quando o céu chegar Aleluia, vou cantar Aleluia, vou cantar Aleluia, vou cantar Quando o céu chegar Minha harpa vou tocar Minha harpa vou tocar Minha harpa vou tocar Quando o céu chegar Minha harpa vou tocar